Música Então me fala aqui, esses macerados que você já fez, que são tangerina, limão siciliano e esse é limão verde, a casca do limão verde com folha de laranjeira. Deliciosos. Você gostou desse? Adorei esse. Aí você bota, vamos fazer? Vamos. Vamos fazer agora. É, garrafa de suco, é melhor que fazer de vidro, tudo eu faço em vidro, em vez de pede. Garrafa de suco, o que você quer fazer, limão, você gostou? Eu queria fazer, eu queria usar a ruda. Você pega um pouco de ruda. O que é assim, um cabinho assim? A ruda tem um cheiro bom, aí você vai botando assim, fazendo uma coisa linda, vai... Enfeitando. Enfeitando, vai virar uma garrafada. E a gente pode botar um pouco de tangerina? Pode. Vamos fazer um degradê, a gente bota um monte de verde, depois a gente bota um amarelo e uma tangerina no final, se você quiser. Beleza. Capim de limão é bonito. Vai dar um cheiro muito bom. Ele tem um cheiro meio cítrico também. E aí, essa mistura? Essa mistura você pode limpar direto a superfície, pode misturar... Superfície, mármore, vidro, pedras em geral, chão, tecido. Você limpa tecido, super fácil mesmo. O alicrinho é ótimo. Também adoro. Agora vamos botar amarelo. Vai ficar lindo. Vou botar mais uma caixa aqui. Aí, o que acontece? Você faz o que você quiser na garrafa. Uhum. Vamos botar álcool. Não precisa ser álcool de cereal, pode ser qualquer álcool. Porque esse é para limpeza. Então não precisa, não vai na pele e tal. Uhum. Tem umas coisas que soltam cor imediatamente. Tipo, se a gente tivesse botado canela ou cravo, ela ia soltar imediatamente. Ia ficar logo... Escura. Escura. Olha que lindo. A parte mais bonita está atrás. É lindo, né? Aí, isso daí, por exemplo, para repelente, a citronela e o cravo são ótimos. Também tem que deixar macerar, né? Deixa lá. Deixa lá. Um mês. 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 Um mês.